de topete hoje. Alô, alô, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui para o nosso encontro de hoje. Nosso bate-papo sistêmico de hoje tem um assunto muito, muito importante. Você que está chegando aí, convida seus amigos para participar. Hoje nós vamos falar sobre como usar o seu passado para potencializar o seu futuro. Na verdade, o título mesmo da live é como o seu passado pode ser a chave para o seu futuro. Estou transmitindo aqui no Facebook também. Você que está chegando no Facebook, se puder vir para o Instagram vai ficar mais fácil, tá bom? Porque daí eu vou olhar mais para cá, mas vai dar para acompanhar aí e também vai ficar gravado mais um recurso para nós, tá bom? Boa noite, Nielson, Daniel, Luana, Léa, Alex, Bia, sejam muito bem-vindos. Deixa eu anotar aqui qual que é o tema da nossa live. Então, vamos colocar aqui como o seu passado pode ser a chave para o seu futuro. Esse é o tema da nossa live de hoje. Compartilhe com seus amigos, com quem você acha que pode interessar esse tema, que as pessoas vão, enfim, crescer aqui junto com a gente a partir desse tema. Esse tema é muito importante. Eu recebo muitas pessoas em terapia, nos workshops, pessoas buscando ajuda porque estão absolutamente, como é que eu posso dizer, de mal mesmo com o seu passado, né? Carregam fardos, culpas, não conseguem ressignificar, não conseguem dar um bom lugar para as suas histórias no seu coração. Carregam isso como um peso muito grande e isso atrapalha a vida, né? Porque além de você, ao invés de você estar liberando o seu potencial máximo, ao invés de você estar seguindo na sua vida com leveza e com a potência mesmo que está aí dentro de você, a partir do momento que você não tem um bom relacionamento com o seu passado, ele se torna uma carga muito pesada e hoje nós vamos trabalhar sobre isso. Tem um caminho aqui muito legal que eu abri, eu abri como um campo sistêmico mesmo, como uma sessão, tá? Como eu fiz a semana passada, eu vou fechar um pouquinho os comentários daqui a pouco para poder passar o conteúdo para vocês, fazer os exercícios e aí depois a gente abre para tirar dúvidas e fazer uma conclusão, tá? Então, pega papel e caneta, convida os teus amigos, coloca ali, chama, né, o pessoal, eu também vou chamar algumas pessoas aqui que eu vi que não entraram ainda, né? Convida os teus amigos para participarem aqui junto com a gente, chama pelo menos dez pessoas, tem certeza que você conhece dez amigos aí que vão se beneficiar desse assunto tão importante, tá? Tô mandando aqui para algumas pessoas, eu vi que algumas já estão aqui também, muito bom, já encaminhei para algumas aqui também, tá bom? Conto com vocês para a gente multiplicar essa missão. Hoje à tarde eu estava gravando alguns vídeos aqui importantes também e aí numa reunião que eu estava com o Alex e com a Bia, ai gente, esse negócio tá tão frio aqui em Floripa que a gente não sabe se bota os negócios, se não bota e depois dá calor. Estava numa reunião, né, com o Alex e com a Bia e foi muito legal um momento em que o Alex me perguntou sobre qual era a missão. Paula, qual que é a tua missão? Qual é a missão da metodologia PCV de transformação sistêmica? O que você quer com esse trabalho, né? Aí eu falei assim, meu Deus, gente, sabe quando vem um negócio dentro, assim, que aquele negócio se transforma numa energia potente, emociona, vibra o corpo, arrepia tudo, enche os olhos de lágrima, né? Aí eu falei assim para ele, falei, olha, a minha maior missão é fazer com que as pessoas vão muito mais rápido e muito mais leve do que eu fui, porque foi muito tempo, foi muito choro, foi muita lágrima para chegar na construção de uma metodologia para que as pessoas possam ser beneficiadas de toda essa cura, né? Quando eu encontrei a constelação familiar lá atrás, quando eu encontrei esses processos de transformação sistêmica mesmo, várias metodologias, né, que depois eu fui lapidando conforme as coisas foram me transformando, eu também fui lapidando, estudando, me aprofundando e desenvolvi a minha metodologia, que hoje eu aplico nas mentorias e tudo mais. Mas até chegar nesse ponto, passei por várias coisas bem profundas e bem difíceis mesmo na minha vida, né? Depois eu conto mais para vocês, mas eu vou contar só na semana da independência emocional. Então, se você ainda não se inscreveu na semana da independência emocional, que vai acontecer 25, 26, 27, 28 de agosto, é 100% online, 100% gratuito, se inscreve, o link está lá na bio, mas fica comigo na live, depois você vai lá e faz isso, tá bom? Pega papel e caneta aí e um copo de água para você não ter que sair conforme a gente for trabalhando aqui, tá? Mas hoje, então, pensando nessa missão, de levar você que deseja, você que tem vontade de se transformar, que sabe que tem uma dor, mas não sabe o que fazer com essa dor, então isso se transformou num grande propósito na minha vida, porque o que eu passei transformou e gerou um resultado, gerou um resultado de consciência, gerou um resultado de aplicação rápida e prática, vamos dizer assim, né? Então, eu falo assim, quando a gente encontra um propósito, nossa maior vontade é multiplicar cada vez mais isso, por quê? Porque, inclusive, se eu ajudar você a ir mais rápido, o que vai acontecer com você? Você vai ter resultados, você vai impactar as pessoas ao teu redor, daqui a pouco você também se torna um facilitador, um multiplicador e você não precisa ser psicóloga para isso, você não precisa ser consteladora familiar. Você ser luz, você ser cura, você ser leve, você ter resultados de prosperidade na tua vida, isso é ser facilitador, isso é multiplicar, entendeu? Eu tenho clientes hoje em dia que eu tava babando o ovo aqui, né? Como diz o outro, que tão se transformando tanto que agora tá vindo mãe, tá vindo filho, tá vindo irmão e isso não tem preço, não é por mim, né? É por essas pessoas que vão se transformando e a gente também vai crescendo nesse caminhar. Mas, enfim, foi uma introdução emocionada aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa jornada que a gente tá vivendo, trabalhando bastante pra que a gente possa juntos crescer cada vez mais, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, papel e canetinha na mão. Bom, sabendo que o nosso assunto de hoje é como o seu passado pode ser a chave para o seu futuro? Eu vou fazer uma pergunta diferente aqui pra você. Você conhece o que te bloqueia em relação àquilo que você gostaria de desenvolver na sua vida hoje? Se você pudesse dar um nome pra força que te bloqueia de ser quem você quer ser, de ter os resultados que você deseja ter em qualquer área da tua vida, se você pudesse dar um nome pra essa força que trava, que paralisa, que às vezes fecha os teus olhos, qual seria o nome dessa força? Quem quiser pode até compartilhar aqui, tá? Essa força que te trava talvez seja um sentimento, talvez seja um trauma, talvez seja uma sensação de que te falta alguma habilidade. A Luana tá dizendo que a força que trava, ela que ela sente que trava, chama medo. Muito bom. Então, conforme vocês forem chegando aí, quem desejar compartilhar, qual é a força? Se você pudesse dar um nome pra força que você acredita que te trava, que te sabota, que impede você de ser quem você quer ser, que impede você de ter os resultados que você deseja na sua vida, qual é o nome dessa força? Então escreve aí no seu papel, se você não desejar compartilhar aqui não tem problema, tá? Mas escreve aí no seu papel que força é essa que você acredita então que tá sabotando os seus sonhos de se tornarem realidade. Agora ouça essa frase que eu vou falar, que é uma frase que impacta muito, muito, muito. Eu vou até pedir que se você quiser, se ouça até de olhos fechados, tá? Você é hoje resultado das suas escolhas, consciente ou inconscientemente, não importa. O que importa é que você vive hoje o resultado do que você vem escolhendo, especialmente nos últimos cinco anos. Feche os olhos e traz uma imagem do seu cenário atual, traz uma imagem daquilo que tá acontecendo na tua vida hoje que corresponde a esses resultados. Se você é resultado das suas escolhas, especialmente as escolhas dos últimos cinco anos, como está a sua vida hoje? Se você pudesse, né, traduzir numa imagem. Talvez você possa até ver algumas áreas da sua vida aí. Muitas vezes a gente não para pra pensar, fica pensando em uma área só, né? Às vezes considera prosperidade só dinheiro e tudo e acaba esquecendo que existem outras áreas. Espiritualidade, qualidade de vida, saúde, relacionamento de casal, relacionamento com outras pessoas, bem-estar, autoestima, profissão, realização e propósito, dinheiro. Como que tá a tua vida hoje? Se você é resultado das suas escolhas, especialmente dos últimos cinco anos da sua vida, se você pudesse dar uma nota de zero a dez, qual nota você daria pro seu grau de satisfação com o resultado das suas escolhas nesse momento de hoje? Então, escreve aí pra mim, de zero a dez, qual é o teu grau de satisfação com os seus resultados nesse momento de hoje? De zero a dez. Então, nós começamos aqui pensando, né, primeiro ponto. Se você pudesse dar um nome pra uma força que você sente que bloqueia você de construir o que você quer, de realizar as coisas que você deseja, qual é o nome dessa força? Depois, de zero a dez, qual é o teu grau de satisfação com os resultados que você tá tendo na sua vida hoje? Em todas as áreas. Não precisa se preocupar em uma área apenas. Em todas as áreas. Sim, isso é pra gente começar, pra gente aquecer, pra gente ir se conectando aqui e ficar mais claro o movimento que nós vamos viver hoje, né? Então, como o seu passado pode ser a chave para o seu futuro, lembrando você que tá entrando agora, que esse é o tema do nosso encontro de hoje, tá? Então, veja. Olha que interessante que é isso. Eu tava pensando aqui, que nós fomos treinados pra sentir dor, nós fomos treinados pra fazer muito esforço pras coisas, nós fomos treinados pra sentir como se a gente fosse vítima, a gente tá sempre se sentindo injustiçado. Pode perceber, se você olhar a fala das pessoas, inclusive a sua própria fala, a gente tá sempre buscando um culpado pras coisas, e a maioria das vezes acaba até se chicoteando, trazendo a culpa pra nós mesmos e seguimos dessa forma, sempre carregando um fardo. Essa é a moral da história. Enquanto a gente tá inconsciente, uma frase que eu sempre tenho trazido aqui pra vocês é, enquanto eu estou inconsciente, eu sou um repetidor de padrões difíceis, eu sou um repetidor de questões, de dores, e eu acabo usando as pessoas ao meu redor, qualquer pessoa, pra sentir mais dor, pra levar mais essa dor adiante, às vezes dores herdadas, dores de questões familiares e assim por diante. Então, obviamente que se eu tenho essa tendência, às vezes até um vício, me sentir injustiçado, me sentir vítima, em sentir peso e viver a vida com muito esforço, como se isso fosse a única forma digna de viver, então o que que acontece? A gente acaba não olhando pra verdade por trás das coisas. Até porque a gente não tem o conhecimento de que existe uma raiz por trás das nossas questões mais difíceis. A gente não tem conhecimento de que existe o além do aparente, como eu costumo dizer aqui, né? Então, automaticamente você não percebe muitas vezes que existem experiências que você viveu na sua vida, a maioria delas que você não teve controle nenhum e que elas operaram uma informação muito profunda dentro de você, que a gente pode até chamar de trauma. Então, antes de conseguir extrair alguma coisa lá do meu passado, que me passe, que me possibilite viver a minha vida com novos recursos, inclusive das coisas lá de trás, eu preciso passar por um momento de compreensão de que existem coisas muito profundas por trás de quem eu sou e um momento de compreensão de que eu sou, antes de tudo, um humano. Eu vou tirar os comentários, deixa eu ler primeiro o que a Pri falou aqui. Legal, Pri, já tá ressignificando, né? Eu vou tirar os comentários pra que vocês até consigam me ver aqui também melhor, tá bom? Aí no final do nosso encontro, no momento certo aqui, eu vou abrir pra vocês tirarem dúvidas, fazerem as considerações de vocês. Vai anotando aí que a gente vai seguindo, tá? Mas eu quis trazer pra vocês esse primeiro movimento de reflexão, que é o seguinte. Como que eu vou dar um bom significado pro meu passado, dar um bom significado pras minhas experiências lá de trás, extrair aprendizados, extrair recursos, extrair coisas boas do meu passado, se eu fui ensinado a ser vítima, se eu fui ensinado a me sentir culpado, se eu fui ensinado a ficar na dor e no máximo esforço o tempo inteiro. Consegue perceber que é incompatível? Eu gosto de falar, bom, vocês que me conhecem aqui sabem que eu falo muito sobre mentalidade, né? O que que é mentalidade? É o conjunto de crenças que é a referência dos meus comportamentos, é a referência dos meus sentimentos, é a referência dos meus resultados. Mas se eu tô programado pra sentir dor, tô programado pra repetir padrão, tô programado dentro de um inconsciente coletivo, ou seja, de um conjunto de crenças maior que já existia antes de eu nascer, antes de eu chegar aqui, antes de eu ter uma conexão cerebral, cognitiva com os fatos do mundo, então você é absolutamente treinado pra ficar na dor. Entende? Qual é o primeiro passo pra que eu possa, de fato, começar a olhar pro meu passado com bons olhos e começar a extrair dele luz, ao invés de trevas e dor? O primeiro passo, você pode escrever aí, o primeiro passo é aceitar que eu sou humano. Vamos lá, o primeiro passo é aceitar que eu sou humano. Você já parou pra pensar que você é humano? O que é ser humano, hein? Ser humano é uma pessoa que é filha de um pai e de uma mãe, que também é humano, né? Que tem uma história ancestral, que tem um corpo físico, que tem um corpo espiritual, enfim, que tem suas crenças, que tem sua forma de enxergar a vida, que tem as suas experiências. É muito importante que você lembre que você é um ser humano, porque até a cartinha que veio aqui, né? Vocês sabem que eu tenho feito o caminho de três cartinhas nas nossas lives de conteúdo, e a primeira cartinha que veio aqui, que veio como a ilusão do tema do nosso encontro de hoje, a cartinha que veio como a ilusão do tema do nosso encontro de hoje, foi a cartinha do controle. Essa cartinha diz muito sobre a dor que a maior parte das pessoas traz no consultório, traz pra terapia, que é a ilusão de que pode controlar, que pode controlar a vida, de que pode controlar os outros, de que pode controlar as situações, de que pode controlar as variáveis. Porque tem muita gente sofrendo muito, 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 muito mesmo, acabando com a própria vida, e literalmente, inclusive, agora com a pandemia. Porque a pandemia foi um movimento de planeta, uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que simplesmente perdeu-se todo o controle. Controle sobre variáveis do trabalho, controle sobre variáveis físicas, controle sobre variáveis sociais, pessoas que estão sem poder escolher, tendo que conviver com pessoas que não gostariam de conviver, às vezes, da própria família. Mas por que que acontece a ilusão de que a gente pode controlar as coisas? Porque a gente não tem ainda maturidade. A maturidade, até quem não assistiu a live que eu fiz com o Alex Barão na quinta-feira passada, vale a pena assistir, tá no meu YouTube e no canal do Telegram, tá? Nós falamos sobre maturidade e, inclusive, a maturidade, ela veio aqui como uma cartinha também, a segunda cartinha, representando o tema, representando o primeiro passo pra gente poder conseguir ressignificar as coisas. Só que a maturidade não é de criança, a maturidade é de adulto. Mas, se você nunca conseguiu parar pra olhar pras suas feridas, se você nunca conseguiu se ver como humano e saber que você tem traumas, que você tem questões, que você tem sentimentos, muitas vezes sentimentos bem difíceis, bem doloridos, como que você vai acessar um problema que chega na tua vida com bons olhos? Quando você faz uma linha do tempo, imagina aí que você faz uma... Imagina, não, você pode até desenhar, se tiver com papel e caneta. Imagina que você faz uma linha do tempo, tá? Em que tem o ponto A, zero, vai chamar o ponto zero, tá? Que não é nem no teu nascimento, é na tua concepção lá, a hora que teu pai e tua mãe disseram sim pra você, conceberam você, né? Naquele momento, você começa a ter experiências já. Porque as experiências de memória celular, elas já estão no óvulo e no espermatozóide que fazem você. Isso é muito importante, pouca gente sabe. E as experiências que você vai tendo dentro do útero da mamãe, principalmente na formação do teu sistema nervoso central, também vai imprintando, também vai marcando o teu sistema neural com sensações e referências dentro de um campo não cognitivo. Porque você ainda não sabe dar significado pra essas coisas. Só que isso vai marcando, vai marcando, somado com as experiências que foram vivenciadas lá pela sua memória celular, pela vovó, pela mãe da tua mãe, quando tava a grávida dela, seus ancestrais que lutaram na guerra, todas essas impressões, essas dores lá de trás, micro pedacinhos dela tão dentro de você, você sabia disso? Importante você saber, sabe por quê? Porque você é 50% do teu pai e 50% da tua mãe, geneticamente falando. Por consequência, você é 25% cada avô, cada avó. 12,5% cada bisavô, cada bisavó. E assim vai. Existe a influência de pelo menos sete gerações impactando por memória celular em você. Então, antes de você nascer, você já tem muita coisa atuando em você. Além disso, tem a tua experiência de útero. E aí você nasce, você começa a ter as tuas experiências fora da barriga, que também vão ser significadas ali apenas no instinto, apenas na ação e reação. Quando você começa a significar as coisas, além de você já ter todas essas impressões marcadas em você, você também vai receber informações que desde pequenininho você já tá ouvindo ali mesmo sem saber o que é, mas quando você começa a significar, você também vai pegar o conjunto de crenças das pessoas que estão contigo e você há de conviver comigo que você não deve conviver com gente curada, né? Porque nossos pais não foram em busca, a maioria, né? Vamos dizer assim, dos nossos pais, das gerações passadas, nossos avós, bisavós, eles não foram em busca de cura, nem tinha tanta coisa como tem hoje, né? Nós estamos na era do Google, do YouTube, da constelação familiar, do desenvolvimento espiritual, das terapias incríveis que hoje em dia tem, enfim, nós temos muitos recursos, nós temos acesso, você vê, eu faço mentoria online com gente que tá fora, que tá lá em Canadá, nos Estados Unidos, né? Que tá em outros países, em outras cidades, em outros estados. Eu tenho vários clientes que eu nunca conheci, nunca abracei ainda, né? Talvez um dia a vida nos presentei com abraços físicos aí, mas que estão se desenvolvendo comigo por causa do online. Imagina, nossos pais, nossos ancestrais não tinham isso. E mesmo assim, nós, às vezes, não nos permitimos abrir espaço pra cura. Abrir espaço pra olhar essa criança ferida que tá dentro. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, tá? Eu tô construindo uma linha de raciocínio aqui pra você entender que quando você chega diante de uma questão tua, quando você chega diante do teu passado, quando você chega diante das coisas que você acha que você tinha que ter realizado e não realizou, quando você chega diante de coisas que você acha que você não tinha que ter feito e fez, com toda essa bagagem, você acha que você vai dar um significado leve ou pesado? Compreende? Não é leve, não tem como ser leve. Pelo contrário. Você vai dar um significado pesado, você vai pegar principalmente. Escreve aí. Culpa. Você vai pegar... Sentimentos tipo de ter sido abandonado, que nós vamos chamar de vítima. Ou você vai pegar um sentimento de salvador, como se você fosse uma divindade. Nenhum deles está no campo da verdade. A forma como você acessa o sentimento, você pode até repetir assim comigo que é bem importante isso, tá? A dor é real. Agora, o que eu falo sobre a dor não é. Isso é bem importante de você falar, tá? Porque senão você vai criar uma ilusão, ou você vai ficar bravo comigo aqui, achando que eu estou falando para você que eu estou menosprezando o teu sentimento. Eu não estou menosprezando o seu sentimento, pelo contrário. Porque eu sei que a dor é real. Eu senti muita dor. Sinto, né? A gente sempre vai ter dores, sempre vai ter questões abertas. Mas lá atrás, eu era uma vitimista de plantão. Eu estava sempre achando que o mundo estava contra mim, que as pessoas estavam contra mim. Que todo mundo estava sempre arrumando um jeito de fazer algo contra mim, né? E no fim, eu ficava sempre rodeando entre a culpa, a vítima, a culpa, a vítima. E de vez em quando, eu pegava o senso de salvadora. Porque no fim, a gente passa por essas três partes, assim. Em algum momento, a gente está em uma e está em outra e está em outra, né? E aí, então, você começa a viver a sua vida em função ou de salvar alguém. Aí, você começa a projetar as suas dores em outras pessoas. Começa a querer ajudar todo mundo sem nem ter se ajudado primeiro. Começa a virar o evangelista da constelação familiar. O evangelista da sua religião. O evangelista das coisas que você acha que todo mundo deveria acreditar porque é a tua verdade. E aí, você vira um chato de galocha que fica afastando todo mundo porque ninguém aguenta conviver contigo. E isso é normal passar, tá? No começo do seu desenvolvimento pessoal, diga-se de passagem. Mas assim, ou você começa a querer salvar os outros sem olhar pra si. Ou você está sempre achando que o fardo teu é muito pesado. E está sempre carregando culpa e sempre carregando esse movimento de vítima, tá? Então, veja. No campo da ilusão e no campo da criança ferida. Por isso, o que a gente precisa fazer no movimento de desenvolvimento pessoal? Isso que eu estou falando pra vocês da humanidade. Se reconhecer como humano. E como humano, ter a humildade de parar e olhar praquilo que é verdade em você a respeito do próprio sentimento que você tem sobre a tua história. Olha, se você sente raiva sobre a sua história, sente culpa, sente dor, sente fracasso. Olha pra isso primeiro. Não dá para pular isso. É isso que atrapalha o movimento de se curar. É isso que atrapalha o movimento de você conseguir usar o seu passado. Porque como a gente tem esse olhar da divindade aí que vem não sei de onde, que é uma mistura de se joga no chão como vítima e culpa e se acha um anjo que caiu do céu pra outras coisas. Então, não quer admitir que no fundo, no fundo, tá sentindo raiva. No fundo, no fundo, tem dor. Como humano, a gente precisa se relacionar com a dor antes de mais nada. Então, olhando pra tua linha do tempo aí, que eu já escrevi um monte de coisa na minha aqui, mas olhando pra tua linha do tempo, pegando do ponto zero, lá da tua concepção até o dia de hoje, se você pudesse pegar três episódios aí, três episódios que você não aceita sobre você, que você olha e fala assim, cara, ou um episódio já basta, tá? Mas, se de repente você quiser fazer um exercício mais completo, mesmo que você não consiga fazer agora, depois você termina esse exercício, depois que a gente finalizar a live, tá? Mas assim, se você pudesse pegar três episódios que foram muito complexos, muito difíceis, que você se arrepende do seu passado, que você sente dor ao se lembrar, que você sente raiva, escreva eles aí nesse papel. Então, dê um comando pra você, eu vou te verbalizar esse comando, depois você segue se aprofundando nesse exercício, porque a gente vai seguir aqui, tá? A live vai ficar gravada lá no meu YouTube, e aí depois você vai poder voltar pra essa sessão aqui, pra essa aula, tá bom? Mas eu vou seguir com o exercício aqui. Então, você vai dar um comando assim pra você. Como humano, como humana, eu me permito sentir todos os sentimentos possíveis a respeito de cada uma dessas situações. Eu me permito sentir cada um dos sentimentos sobre isso, mesmo que sejam tristes, difíceis, ou até mesmo sombrios. Mas eu me permito sentir tudo que eu preciso sentir como humano a respeito de cada uma dessas situações. E aí você vai se relacionar. Entendeu? A gente precisa de um momento de um grito de revolta. Uma das coisas que mais virou minha chave nos últimos dois anos foi quando eu descobri que eu podia sentir raiva das coisas. Eu podia, inclusive, sentir raiva das pessoas. Mesmo sabendo que eu atraí aquilo. Mesmo sabendo da minha autorresponsabilidade de ter provocado um movimento em alguém. Porque ninguém agride ninguém aleatoriamente. É sempre 50-50. No movimento sistêmico, a gente vê, inclusive, que um agressor muitas vezes se torna vítima da vítima porque a vítima precisa tanto ser agredida que ela quase agride o agressor pra ele e agredir ela. Entendeu nada, né? Mas, enfim. Foi só um adendo importante aqui. Mas depois a gente fala mais sobre isso num próximo momento, tá? O mais importante aqui é o seguinte. Que quando eu percebi que apesar da minha consciência, apesar da minha autorresponsabilidade, apesar da luz que eu já tenho como fruto dos meus processos de desenvolvimento pessoal, eu podia sentir raiva. Eu podia sentir raiva de mim por ter me colocado em tal situação. Eu podia sentir raiva de alguém. Eu podia sentir outras coisas também. Não só raiva. Eu podia sentir angústia. Eu podia sentir tristeza. Porque quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a achar assim, nossa, pronto, agora eu também a pílula mágica eu não posso mais sofrer. Eu não posso sentir dor. Eu não posso sentir tristeza. Eu não posso ficar doente. Cara, pode. E o teu corpo vai fazer você ficar doente, inclusive. Tava conversando com a ex-locatária que morava nesse apartamento aqui, né? E a mãe dela pegou Covid. Aí o marido dela tá praticamente assim, confirmado que ele tá com Covid também, né? E ela, obviamente, tá em casa. Foi obrigada a todo mundo você recolher de quarentena e tudo mais. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, olha gente, como o nosso corpo é sábio, né? Tá dizendo para por bem ou para por mal. Ela, nossa, Paula, é isso mesmo. A gente naquele pique, naquela loucura, meu marido trabalhando, trabalhando, isso aqui, nananana. No fim, uma suspeita de Covid fez com que a gente tivesse que ficar dentro de casa, tivesse que reduzir 90% o ritmo de trabalho, tivesse que ficar recolhido aqui a nossa insignificância, quando a gente brincou, simplesmente porque é um fator externo fora de controle. Lembra do nosso movimento da cartinha aqui? Fora de controle. Fez com que eles se recolhessem à humanidade deles. E isso é muito bom. Só que você só consegue ter a maturidade para enxergar as coisas nesse nível que eu tô te falando, quando você lembra que você é humano, lembra que você sente dor e lembra que dentro de você tem uma criança que passou por todas as informações, todos os traumas, todas as heranças lá de trás. Todos nós podemos e devemos ficar com a melhor parte de tudo o que foi e tudo o que é. Escreva isso aí. Eu posso e devo ficar com a melhor parte de tudo o que foi e tudo o que é. Sobre a minha ancestralidade, sobre a sociedade que eu convivo, sobre a luz da vida, sobre a minha história, eu posso e devo ficar com a melhor parte. Mas eu preciso fazer um esforço, que não é um esforço pejorativo, não é aquele que roda a roda e não sai do lugar, não. É igual tá escrito na Bíblia, né? O reino dos céus é tomado por esforço. O que significa isso? Significa que você, todos os dias, conscientemente, precisa ativar a tua melhor parte. Precisa construir essa inteligência. Precisa construir esse novo filtro mental de referência. Precisa informar sua mente sobre a verdade. Lembra que a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário? Se a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário, a gente precisa ensinar a mente. E esse é o seu poder. O maior sonho é que todos vocês, e muito mais pessoas, a partir de todo esse trabalho que a gente tá fazendo, descubram o poder de dar o significado que quer pra qualquer coisa. A gente tem o poder de dar o significado que a gente quiser. Se eu sei disso e se eu acesso esse poder dentro de mim, automaticamente, nesse momento, eu mudo todo o rumo da história. Porque daí eu posso pegar a minha linha, aí eu já senti raiva, eu já me conectei com a minha humanidade, eu já entendi que existem várias coisas que vieram antes de mim, que estão absolutamente fora do meu controle. Eu já disse sim pra essa falta de controle sobre as variáveis e situações. Aí eu posso fazer uma reconciliação. Escreve essa palavra aí, que essa palavra é bem importante. Aí eu posso fazer uma reconciliação com o meu passado. Tem algumas pessoas que falam que depressão é excesso de passado. Eu acho que depressão é sim excesso de passado, mas, na verdade, é excesso de culpa sobre o passado. É excesso de significado denso e pesado sobre o passado. Porque pra você morar no passado, tem alguma coisa que não tá resolvida. Você concorda comigo? Então, eu só vou conseguir me reconciliar com o meu passado no momento em que eu tiver com as coisas abertas pra resolver. Às vezes eu não preciso nem resolver. Às vezes eu nem tô pronto ainda pra poder olhar pra essa criança ferida dentro de mim. Nem todos estão prontos, sabe? E às vezes você não tá nem pronto pra dar mais passos aqui. Às vezes você precisa até ir mais devagar e tá tudo certo. Mas você, todo mundo, pode se reconciliar com o seu passado no minuto em que decidir olhar a verdade. Mesmo que você ainda não tenha estrutura, como eu tô dizendo, pra ir olhar lá nos detalhes dos seus traumas, lá nos detalhes da sua ancestralidade, das questões herdadas, etc. Se você tomar a decisão hoje de dar um bom significado pras coisas que aconteceram, você vai talvez até conseguir treinar essa frase que eu vou te dizer aqui e promover a reconciliação do teu eu presente com o teu eu passado. E a frase é a seguinte, anota aí. Foi como foi. Na verdade mesmo, não tinha como ser diferente. Em nada. Foi como foi, exatamente como foi. Não tinha como ser diferente. Em nada. E eu abro espaço no meu coração pra luz da verdade. Eu abro espaço no meu coração pra luz da verdade. Atuar na minha consciência. De modo que eu escolha. De modo que eu escolha. Ficar. Ó o movimento aqui, ó. Ficar só com a melhor parte. Só com a melhor parte. Eu escolha. Veja que tem um poder aqui, tá? Eu escolha ficar só com a melhor parte. Fala essa frase aí. Eu vou abrir aqui um pouquinho os comentários. Me fala como é ouvir essa frase. Como é que você se sente ouvindo essa frase, né? Foi como foi. Por isso estou aqui. E não tinha como ser diferente. E agora eu escolho ficar só com a melhor parte. Como você se sente quando você diz isso? Me conta aí quem puder compartilhar nos comentários, por favor. Eu vou esperar mais um pouquinho que eu acho que tá com delay, né? Vamos ver se alguém comenta aí como é que foi falar essa palavra, essa frase. Foi como foi, por isso estou aqui. Eu escolho dar um bom significado pras coisas que foram. Não tinha como ser diferente. E agora eu fico com a melhor parte. Eu escolho tomar a melhor parte na luz da minha melhor consciência, né? Aliviada, diz Aninha. Uau, que gostoso. Que massa. Sim. Oi, Ariquinha. Legal. Aliviada. Mais alguém gostaria de compartilhar aí? Me sinto como ter de volta o controle. Outro tipo de controle agora, né, amor? Agora é o controle de si ali. É, amor? Que legal. Me sinto como ter de volta o controle. Muito bom. Vocês sabem que conforme eu fui falando aqui, eu me lembrei da primeira palestra que eu dei na minha vida. Em 2012, eu acho que foi. O pessoal da igreja descobriu que eu era psicóloga e pediram pra eu dar uma palestra pra mulheres que eram abusadas. Pra mulheres que tinham sido abusadas de várias formas. E eu fui lá dar essa palestra e eu comecei a pesquisar, assim, o que que eu ia falar pra elas. Eu entrei em contato com amigas minhas psicólogas que trabalhavam com projetos de questões de violência e tal. E aí eu fiquei tentando promover alguma coisa técnica, mas não vinha nada, sabe? Gente do céu, o que que eu vou falar pra essas mulheres, né? Até que teve um momento que eu refleti, eu falei, não, pera lá. Nada acontece por acaso. Eu nem tinha, né? Nem tinha toda a consciência que eu tenho hoje. Não tinha noção de chamado, de propósito. Por que que eu tava sendo chamada pra aquele movimento. Mas alguma coisa me disse ali que tinha algo espiritual naquele encontro. Que tinha algo a mais que eu ia descobrir depois. Eu não recusei, mas eu fiquei angustiada. Porque eu falei, o que que eu vou falar pra essas mulheres? Eu nunca fui estuprada. Eu nunca fui abusada fisicamente. Nunca ninguém bateu em mim. Como que eu, o que que eu vou falar pra essas mulheres? E eu lembro que eu meditei, orei, sabe? Refleti bastante. E eu decidi. Na última hora, uma amiga minha me ensinou a fazer um PowerPoint lá. Eu fiz uns seis, sete slides. Eu devo ter em algum lugar até hoje aqueles slides. E eu decidi falar pra elas apenas uma coisa. Eu falei várias coisinhas, assim, nas adjacências. Mas a moral da história era a seguinte. Você pode fazer algo de bom com isso ou ficar nisso pro resto da vida chorando. Eu não conheço a sua dor. Assim, fisicamente falando, eu não conheço a sua dor. Fui sincera com elas. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Que independente de qualquer coisa. Até porque eu não sei por que que isso aconteceu com você. Eu não sei o motivo espiritual. Eu não sei o motivo sistêmico. Eu não sei o motivo comportamental. Eu não sei. E não tô aqui pra julgar. Ou saber. Preciso nem saber. O que eu sei é que cada uma de vocês que tá aqui me ouvindo. E isso falando olho no olho. Assim, foi uma coisa muito forte. Eu lembro de estar muito emocionada. E elas também. Eu disse, se você tá aqui me ouvindo, você sobreviveu. E isso é o que importa agora. O que você vai fazer com a tua vida a partir de agora? Porque se você sobreviveu, essa é a luz da melhor parte. Agora a gente vai construir um novo. O trauma existe? O trauma existe. Mas agora, se você tem essa nova força, se você fica com a melhor parte, ou seja, com você viva aqui, você só tem duas opções. Olhar pra trás e ficar pensando que injustiça, que triste, que problema, que lá lá lá. Ou olhar pra frente e falar, agora eu vou ser uma pessoa melhor a partir de agora. Por mais difícil que seja a situação que você tenha passado no seu passado, seja porque você praticou algo, porque praticaram algo com você, não importa quem veio primeiro, ovo, a galinha, a galinha, o ovo. Vá buscar, inclusive, as causas sistêmicas. Vá buscar profundamente por que que a gente atrai pessoas pra causar dor. Por que que a gente atrai pessoas pra abusar. Por que que a gente atrai pessoas pra agredir, pra gente também agredir. Por que que a gente faz isso? Vai buscar, vai buscar esse conhecimento profundo. Porque isso vai libertar você cada vez mais. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, tá? Mas se você escolhe ficar com a melhor parte, como essas mulheres ali que faziam assim pra mim e que depois vieram conversar comigo pra falar que elas tinham mudado de vida porque elas decidiram ficar com a melhor parte, hoje a sua vida muda. E você vai ali pra aquela portinha, lembra dessa cartinha que sempre vem aqui nos nossos reflexões? É que talvez não dê pra você perceber nitidamente, mas olha só que incrível, o escadinho tá aberto! O guri na prisão aqui, ó, querendo sair, com as mãozinhas até assim, ó, quero sair daqui. E olha só, quando você consegue dizer sim pra melhor parte, você consegue abrir o cadeado e sair, porta fora. Construir a vida que você deseja. Além e apesar de toda dor. Escreva, eu mereço. Merecimento é tudo. Eu gravei um áudio no Telegram, acho que ontem, sobre merecimento. Vale a pena dar uma olhada lá, tá? Porque uma das coisas que mais trava a gente é achar que não merece. Então escreve, eu mereço viver uma vida com sentido. Eu mereço viver uma vida com luz. Eu mereço viver uma vida leve, abundante. Eu sou natureza. Cara, quando eu paro pra pensar que a gente é natureza, é muito louco assim, porque... Você tá respirando sem esforço, teu corpo, tua fisiologia tá atuando aí sem você nem saber o que que tá acontecendo dentro de você. Não é possível que a gente tenha nascido pra ficar na dor. Não é possível. Então diga, eu decido viver além e apesar da dor, criando uma vida com propósito, com sentido pra mim, despertando e vivenciando todos os dias a minha melhor versão. E assim é. E assim será. E hoje começa uma nova vida. No momento que você toma essa decisão aqui comigo, que é uma decisão madura. Ir além e apesar de toda a dor, envolve muita maturidade. Porque criança que tá lá na vítima, a criança ferida vai ficar sentada lá atrás conversando com a dor. Não vai conseguir. Você me entende? Então, queridos da minha vida, da minha existência, que estão me dando a honra de estar aqui comigo nessa live incrível. Me conta se faz sentido. Me conta se faz sentido verbalizar isso, essa frase. Quem escreveu aí, quiser até escrever aqui, vai ser legal. Pra quem não conseguiu pegar a frase inteira. Ai, Vanessa, agora que eu vi que você... Sim, meu amor. Inesquecíveis nós, né? E o Daniel diz que se sente mais forte. Que bom, Daniel. Acho que é a primeira vez que você acompanha uma live inteira presencialmente. Que gostoso. A Neia diz mais leve. Neia, que legal. Seja bem-vinda, inclusive. Não reconheci teu rostinho aqui, mas... Vão ficar mais perto agora, né? E assim é. Enquanto vocês vão escrevendo aí... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que... Que eu escrevi aqui que faltou dizer pra vocês. Não é isso mesmo. Então é isso, né, gente? É muito forte o poder do ressignificar. Quando a gente decide olhar com bons olhos pra tudo que foi e tudo que é... Automaticamente a vida muda. E é quase como uma cápsula mesmo de transformação imediata. Porque não tira o peso da experiência. Não tira a conexão com a solução de problemas grandes. Assim, os problemas vão continuar existindo. Os temas vão continuar abrindo. Quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente acha coisa pra resolver e trabalhar. Isso é massa demais no meu ponto de vista. Mas... Quando você sabe que você pode dar um bom significado... Porque você tem esse poder agora... E que não precisa de nada nem ninguém. Você simplesmente decide dar um bom significado pras coisas difíceis da sua vida. Extrair aprendizados dela e se tornar uma pessoa melhor a partir disso. Acabou. Mudou tudo. A ponto de você fechar o olho que estava escuro e abrir o olho e ver luz. Entendeu? Literalmente. Tá? E assim... Permitam-se antes de tudo. Antes de fazer o movimento de solução. Antes de fazer o movimento de ressignificar. Permita-se antes de tudo sentir a dor. Sentir como humano. Os sentimentos que vierem a respeito dessas questões. Porque enquanto você não se dá... Não é nem se dá ao luxo a palavra. Enquanto você não se permite mesmo... Acessar esse sentimento denso. Você fica no campo da ilusão. Como se você fosse um super humano. Ou um super herói. Ou um tipo de ser de luz aí. Que não sente dor. Mas alguma parte de você vai padecer. Se você não olhar para os sentimentos de humano que você tem. Eu padeci muito. Muitas vezes eu padeci muito. De passar muito mal. De adoecer mesmo. Porque eu não tinha coragem de olhar para os meus sentimentos. E quando eu vi que eu posso sentir raiva. Que eu posso sentir dor. Que eu posso ficar cansada. Que eu posso chorar de cansaço. Esses dias eu estava com o meu sócio aí. E eu comecei a chorar. E ele, meu Deus, por que você está chorando? Fala, fala. O que aconteceu? Eu fiquei, não, eu estou cansada. Aí tirei o final de semana. Trabalhei até o horário lá que eu tinha organizado para trabalhar. Aí depois eu fiquei off total, total. Para descansar mesmo. Mas como que eu consegui tomar a decisão de descansar? Quando eu entrei em contato com estar cansada. E me permiti honestamente dizer que eu estava cansada. E aí tudo muda quando você tem essa postura. Certo? Então, se reconhecer como humano. Sentir os sentimentos de humano. Lembrar que a sua mente não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então você pode contar o que você quiser para ela. Lembrar que tudo que você fez no passado. Tudo que você viveu. Seja pelo impacto de alguém sobre você. Seja de você sobre alguém. Seja de você com você mesmo. Foi o certo para você. Porque não tinha outra forma de ser. Você não tinha conhecimento diferente. Você não tinha outra forma de se relacionar com aquele fato naquele momento. Então, foi como foi. Eu fico com a melhor parte. Aí você toma a decisão de ficar com a melhor parte. A melhor parte automaticamente te deixa maior e melhor para a sua própria vida. E consequentemente você fica mais leve. Você fica mais fluido. E você consegue cumprir o objetivo que a gente tem aqui. De transformar o seu passado na chave para o seu futuro. De usar o seu passado para potencializar o seu melhor futuro. E aí lembra da perguntinha de dor que eu fiz no começo do nosso encontro? Que é você resultado das escolhas que você fez especialmente nos últimos cinco anos. Aí alguns deram a nota aí de zero a dez. Quanto que estava satisfeito com o seu presente. A parte boa depois de tudo isso. Se você colocar em prática esse caminho que a gente desenvolveu aqui juntos. Você passa a decidir melhor a partir de hoje. A partir de hoje a sua vida muda. Você já vai começar a colher pequenos frutos. Vários pequenos frutos. Daqui a pouco grandes frutos. Rápido. Porque você sempre vai mais rápido do que qualquer pessoa que estiver mentoriando você. Você vai muito mais rápido do que eu. Porque eu já trago o resumido para você. Os recursos, entendeu? Isso é a função da mentoria. Isso é a função dos workshops. A semana da independência financeira. Ah, independência financeira. Tô doida. A semana da independência emocional. Que vai acontecer 25, 26, 27, 28 de agosto agora. Que você pode se inscrever lá na minha bio, né? É uma forma de potencializar em você ir mais rápido. Eu comentei aqui com vocês no começo. Quem não ouviu, eu vou repetir, né? Meu maior desejo é que você vá muito mais rápido, muito mais leve do que eu fui. Porque eu já trago os recursos resumidos para você, né? Eu já trago os recursos em forma de uma metodologia mais pronta, de rápido acesso. Assim como outros mentores também. Tô falando nem que tem que ser comigo. Mas se você compreende isso que eu tô falando para você. Coloque isso em prática. É óbvio que você vai mais rápido do que eu. Entendeu? Então, coloque em prática tudo que a gente conversou aqui. Se você tá se sentindo bem nessa jornada de lives, fica perto, tá? Quinta-feira agora eu vou ter uma live com a minha querida parceira, terapeuta, professora de yoga, design intuitivo, maravilhosa Bárbara. Segunda-feira, semana que vem eu também vou ter sessões com, vou ter lives com convidados, tá? Na segunda-feira com a Marielle Moraes, do Viver de Sobrancelha, maravilhosa. Vai falar muito sobre como ela descobriu o poder pessoal dela. E isso alavancou prosperidade em todos os sentidos, em todas as áreas da vida dela. Quando ela viu que ela não precisava de ninguém. E não era pejorativo, não era, ai, eu não preciso de ninguém. Não, não. Ela descobriu que ela tinha esse poder pessoal. Então, nós vamos falar sobre isso. E na quinta-feira que vem, Fernanda Moreno falando também sobre como que ela, o autoconhecimento, liberou ela pra uma vida muito próspera em todos os sentidos. Ela mudou de, da água pro vinho em um ano. Foi uma mudança extraordinária que eu tive o prazer de acompanhar. E ela vai contar um pouco dessa história aqui pra vocês também. E logo, logo a semana da independência emocional acontecendo. 25, 26, 27, 28 de agosto. E no mais, a gente segue juntos por aqui, tá bom? Essa live vai ficar gravada aqui por algum, no máximo uma hora. Depois ela vai pro YouTube e pro Telegram, tá bom? A partir de hoje a gente começa a tirar a live daqui. Porque a nossa intenção é que você fique nos canais que a gente tem mais recursos e tudo mais. O Telegram, quase sempre eu tô compartilhando alguns insights lá. Todo dia, depois da live, eu faço uma consolidação. Então, amanhã vai ter uma consolidação. É um áudio que eu faço um compilado geral dos aprendizados de hoje. Tá bom? E vai ser uma honra ter você bem pertinho de mim. Tá bom? Quem tiver aí, participou de tudo, escreve pra mim uma palavra. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Por que valeu a pena gastar saliva aqui, falar, falar, promover aí esse momento de aprendizado. Por favor, esse é o melhor momento. O momento mais importante. É o momento que multiplica, inclusive, o meu combustível, né? Pra que eu continue fazendo isso aqui. Vale a pena eu continuar, gente? Por favor, diga aí. Valeu a pena, valeu a pena, saudade de cantar, né, filho? O pessoal fala, se meu joelho, não, se meu joelho não doesse mais, eu não gosto, não. Se meu joelho, não, se minha perna tivesse mais forte, não doesse nada. Escreve pra mim aí, aí eu já vou me despedindo aqui de vocês. Lembrando que quem entrou agora, a live vai lá pro Telegram, depois eu boto o link aqui nos stories pra vocês, tá bom? Hum. Ser humana, ó, isso é top. São prova viva que sim, sim. Você é um grande, belíssimo sim. Nós somos, né, gente? A Júlia, querida. A Fê. Ai, que delícia vocês. A Júlia assiste todas. Ai, que honra, né, Júlia? Que massa. Nossa, que delícia vocês aqui, gente. Nossa, muito obrigada. Valeu a pena. Sim, Daniel, sim pra você também. Eu fiz uma foto aqui, vou postar lá no Insta, depois vocês podem compartilhar. Compartilha sobre os próximos encontros com seus amigos também, tá bom? Vamos multiplicar essa missão. É o podcast, verdade, no Spotify, as Pílulas da Prosperidade, você também ouve? Olha lá, galera, fica a dica, inclusive, né? A Júlia, vale muito a pena continuar. Ah, zerou. Oh, 365, acho que tinha lá. Que massa. Ah, Adri, chegou a tarde, mas daí você assiste depois, tá? Vale bastante a pena, porque a gente estudou um caminho aqui muito, muito forte sobre como mudar mesmo a referência que você tem do seu passado pra construir um futuro próspero em todos os sentidos. Matheus, querido, que bom que você tá aqui, né? Você compartilhou também, chamou as pessoas. Chame sempre as pessoas, tá, gente, pra estar junto com a gente. Olá, you're welcome. Ah, já tá usando o ensinamento da semana, né? Sim, sim, nada de obrigado aqui, ninguém obrigada a nada. A gente faz tudo com muito amor, né? Então, gratidão e sejamos todos bem-vindos a esses presentes maravilhosos que a gente tá dando e ganhando. E vamos dar e ganhar cada vez mais. Sim, 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 sim. Ah, Shino Hara, Vivi, diz reflexões e crescimento. Que bom que você tá aqui, que bom, que bom. Gente, muito obrigada, tá? Vou pedir que vocês continuem escrevendo. Escrevem essas coisas, por favor, na foto que eu vou postar lá. Porque isso aqui que vocês escrevem lá vira um ouro pra gente. Ouro, 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 assim. É muito, muito, muito importante. Porque daí quem vê fica curioso e fala, não acredito que eu perdi a live, tá bom? Super, né? E aprender e respeitar os nossos sentimentos. Que alegria. Ó, boa noite pra vocês, tá? Ficamos pertinho. Até amanhã na Consolidação no Telegram. Até quinta na live com a Bá. E vamos juntos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.